Olá, Claudinho! Olá, meninas! Por causa da quarentena, eu estou aqui direto do meu ateliê, falando com vocês. Nós estamos fazendo o nosso novo kit de Cozinha Maravilha 2, que foi um sucesso, mesmo sem ter ido para a TV. Agora, com a Claudinha apresentando, então, vai estourar. E o que é bom, vocês já vão receber todo o material. Como vocês não podem sair de casa, é só vocês chegarem, encomendar e fazer. Quando chegar, é só fazer. E não esqueça de mandar foto para nós. Então, meninas, vamos começar a nossa aulinha? Como vocês sabem, a gente faz as nossas regras, elas não podem ser com tecido, como com pintura. Nós vamos fazer isso com pintura, que é uma coisa diferente para vocês. O que eu fiz? Eu passei aquele cola-descola na minha madeira, coloquei o meu tecido, coloquei a minha régua com a fita crepe, e aqui no meio, se eu quero pintar de outra flor, eu ponho a minha fita crepe aqui também, ó. Daí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou molhar o meu pincel, vou descarregar ele um pouquinho aqui, mas se eu não quiser fazer isso, eu posso descarregar ele aqui, ó. Eu não gosto de fazer círculos, eu gosto de ir batendo nele, assim, ó. Então, aqui é assim. Eu vou fazer ele aqui, aqui um pouquinho, assim, ó. Aqui, se eu não for, se eu for cortar, eu bato só aqui, eu faço só aqui, assim. O que eu posso fazer, porque aqui não tem problema, o que eu posso fazer assim? Eu faço só um pedacinho, porque depois eu vou vir e vou recortar. Agora, se eu não for recortar, aí eu faço ele todinho, ó. Venho com mais tinta, daí aqui eu venho com bastante tinta, que é pra... E aqui vocês podem fazer ele circular. Eu só não faço aqui, porque geralmente mancha, ele vai, uma fita do pincel vai pra dentro da régua. Qual a diferença? Ó, vou pegar um papelzinho e vou passar aqui pra vocês verem. Ó, eu posso limpar, ó. Então, quando eu lavar, a minha régua vai ficar perfeita. E eu posso lavar ela com uma buchinha, não tem problema. Então, aqui eu vou continuar. Eu posso usar duas cores? Posso. Eu posso bater aqui, ali em cima, só de uma cor. Depois, vim com outra, misturando toda. Mas eu vou pôr em um pincel, em uma batida, eu vou pôr bastante tinta pra vocês verem como ele mancha. Vamos ver, né? Às vezes eu quero que manche ele, não mancha, hein? Vamos ver. Vamos ver se aqui é onde eu pus bastante tinta, ele vai manchar. Ah, não manchou. Mas, ó, se eu pôr muita tinta, ele mancha. Esse daqui não manchou, o quadradinho não mancha mais. Mas, ó, você tá vendo? Aqui tá fraco. Então, eu volto com o meu pincel e vou bater mais, ó. Então, aí, assim, se eu quero ele bem forte, quanto mais tinta eu pôr, melhor. Mas, sempre eu venho com pouca tinta e depois eu vou colocando mais. Porque daí eu tenho certeza que o meu trabalho vai ficar perfeito. Aqui, eu ponho bastante, porque eu posso bater, posso fazer assim, porque aqui não tem a régua. Então, é bem simples e é muito rápido. Então, a gente pode fazer, tanto com tecido, quanto com a pintura. Ó, meu barrado já está terminado. Aqui, ó, eu bati todinho. Aqui, eu deixei sem bater todinho, pra vocês verem que eu vou poder recortar e eu não vou precisar pintar tudo. Se eu quiser, ó, eu levanto a minha régua, vejo se está tudo perfeito. Ó, aqui ainda tá fraquinho. Então, vamos bater um pouquinho mais, ó. Acabei. E se eu quiser já limpar a minha régua aqui mesmo, eu já posso limpá-la, ó. Depois, eu vou embaixo da água com uma esponjinha e minha régua tá limpa, ó. Eu pintei aqui, elas com o mesmo meinho e eu deixei um pra não pintar. Então, o que que eu posso fazer? Aqui, eu posso vir com uma tinta amarela. Olha, esse que eu deixei sem pintar, eu pus um pouquinho de tinta aqui. Laranja, tudo de cor amarelo. E vou bater. Já pintei a minha florzinha. Isso, eu posso fazer em vários desenhos que eu quiser. Ó, já limpei minha régua também, se eu quiser. Depois, eu vou lavar ela com uma esponjinha, né? Ó lá. Olha, eu espalhei, eu queria falar, esqueci. Eu fiz assim, ó. Você viu? Ele fica marcadinho, ó. Tem que terminar todinho a bordinha dele e assim, ó. Você viu como é fácil? E indo pra sua casa, você já vai ter o kit pronto. É só você fazer. Esta régua é a mesma que essa, gente, ó. Só que esta, eu fiz com tecido. E o que eu tirei daqui, eu aproveitei aqui. Esse é o diferencial das nossas réguas. Que com uma régua, você faz de dois a três barrados. E essa daqui, você faz mais do que você faz com o bordado também. E se você quiser pintar todinho ele, depois recortar aqui bem rentinho, você tem um outro bordado pintado. Então, vamos supor que eu já tivesse passado a termolina. Porque eu tenho que passar a termolina pra pintar. Aí, o que que eu venho? Eu tiro a minha régua. Vou esperar secar e vou passar a termolina. Passei termolina, eu passo termolina sempre aqui, ó. Passando um pouquinho do branco, ó. Todo aqui. Aqui, depois que ela secar, ela fica igual. Totinho no branco. Passo no branco e no verde. Aí, eu venho, faz em conta que eu já passei a termolina, tá? Eu vou cortar pra vocês verem. Tá? O que que eu faço, ó? Eu venho cortando aqui, ó. E deixo um pedacinho, ó. Pra ficar um barradinho. Quando ela está com termolina, é bem facinho de você pintar, ó. E vou pondo tudo pra você ver como é fácil. Ele estando aqui, você tá com o pano de copa pronto, ó. Olha como ele fica. Vou virar pra vocês e vou tirar aqui da mão. Se você quiser pôr o barrado inglês, você costura o barrado inglês. Ou antes, ou depois de pintar. Se você não quiser, você usa só ele assim. Olha, como ele vai ficar depois dele cortadinho, ó. Olha como ele fica bonito. Daí, quando ele estiver bem sequinho, você vai cortar bem certinho. Aí, como ele tá molhado, ele corre um pouco. E você tem um pano prontinho, em 20 minutos. Então, o nosso problema, nós artesãs pra vender, nós temos que ter o quê? Uma coisa que seja rápida, bonita, bem acabada. Porque se você demorar muito tempo também, isso até tem pra dinheiro. Então, uma coisa rápida que você faça, que você tenha um bom preço, você vai vender sempre. Por quê? Pano de copa, nenhuma mulher deixa de comprar. Eu, quando vou nas ruas, que vejo pano de prato das minhas amigas, eu compro porque eu gosto. Agora, depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos enfeitar eles, eu vou tirar isso daqui. Nós vamos enfeitar eles com o quê? Com sublinações. Depois, essa sublimação já vem no kit. A minha eu já fechei cortada. Vocês podem recortar também ela, podem pôr ela sozinha, com as florzinhas do lado. Eu fiz por assim, tá bom? Ó, ela já tem o termocolante, eu ponho aqui. Vem o papel protetor, eu coloco aqui em cima. E eu deixo o meu checo. 30 segundos, aqui ó. E quando eu faço, eu sempre forço um pouco o meu ferro, como se fosse uma prensa. Pra quê? Pra que ela, quando ele derreter o termocolante que tem no avesso dela, ele penetre em todas as fibras do tecido. Esse trabalho eu faço do lado direito e do lado do avesso. Depois que eu fiz dos dois lados, eu desligo o meu ferro e faço mais uma vez. Aí, né, eu não sei pintar, viu meninas? Eu arranho só, sabe? Daí o que que eu faço? Eu pego meu pincel, vou limpar ele bem limpinho, ó. Tirar tudo que ele tem. Então, eu vou fazer aqui só um sujeirinho, ó. Só pra tirar aquele branco que ele tem. E eu posso usar também os arabescos e pôr aqui do lado também fica bem bonito. Ó. Vai dar uma diferença, né? Depois você pega o arabesco e põe aqui. Quem tiver o arabesco em casa, eu vou fazer com a mão livre. Aí, quem gosta, você pode pôr pontinhos de glitter, você pode pôr a colinha no olhinho dela pra ela ficar bem vistosa, né? O olhinho fica bem vivo. Aí, precisa sua imaginação. Então, cada uma vai ter a sua. E eu creio que a de vocês vão cada vez ficar mais bonita até que a minha, porque vocês vão ter feito pra criar bastante. Então, eu fiz ela com a pintura. Eu tenho ela no tecido. Eu tenho o galinho também pintado e tenho o galinho no tecido. Então, são várias opções que vocês têm. Então, assim que chegar o seu kit, você vai fazer muita coisa bonita. Claudine, espero que você tenha gostado. Vocês, minhas amigas, também fiquem em casa e façam bastante artesanato, porque agora é a hora. Porque quando acabar isso tudo, a gente só vai vender. Então, isso é bom. Eu vou fazer uma grande produção pra nós vendermos. Então, a vitrine vai dar muita coisa pra vocês num kit só. E vocês, assim que chegarem em casa, já vão fazer. Mas mandem foto pra gente saber também, tá? Se resguarde, tome bastante cuidado. Não deixe de usar a máscara. E até logo mais. E até logo mais. Não deixe de usar a maiscara. Não deixe de usar a maiscara.